Gente, eu acho muito estranho uma coisa Que assim Nós O povo De antigamente, de 2014 De não sei o que Pediam pra deixar É... Eles falavam assim Se vocês gostaram do vídeo Clique aqui nos comentários Para comentar alguma coisa Clique aqui No sininho No sininho No sininho e no like E se vocês gostaram O problema é de vocês Eles pediam Pra deixar sininho no vídeo E hoje em dia eles só pedem pra Deixar like E comentar E Se inscrever no canal E não existe mais sininho Nos vídeos Se você ver, vai lá procurar sininho Não tá Tchau.